A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff chegue logo mais às 11h30 da manhã em Montevidéu. Ela vem direto aqui para o edifício do Mercosul, onde participa, junto com os outros chefes de Estado e convidados especiais, de um almoço oferecido pelo anfitrião, o presidente uruguai José Mujica. À tarde, se reúne com os presidentes dos Estados Partes do Mercosul e também dos países associados. A presidenta assina ainda um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Palestina. Ao fim do encontro, o Uruguai passa a presidência temporária do bloco para a Argentina. De Montevidéu, no Uruguai, Ana Gabriela Salles para a NBR.